Nós sentamos-nos com os três dos maiores bancos do mundo, a JP Morgan, a Morgan Stanley e a Goldman Sachs. E os três mostraram interesse em trabalhar com o Futebol Clube do Porto para a renegociação dessa dívida. Portanto, já é um bom sinal que haja essa abertura. Depois, evidentemente, iremos lutar pelas melhores condições relativamente às taxas de juros futuras. A renegociação da dívida é fundamental. Portanto, destes 310 milhões de dívida financeira que o Futebol Clube do Porto tem, 100 milhões estão já vinculados a empréstimos obrigacionistas e bancários, a uma taxa de 6,46 mais ou menos. 210 milhões estão vinculados à antecipação de capitais através de fundos, de juros desconhecidos. Temos um desafio enorme pela frente do ponto de vista da tesouraria imediata. Um clube que acumula 250 milhões de euros em passivo e que paga 27 milhões de euros à sua administração, muito provavelmente assusta muitos e bons investidores. Como o Zubizarreta se enquadra precisamente no que eu procuro, enquanto cultura desportiva, organização desportiva e também o facto de conhecer e conhecer o seu bom trabalho, ele também, de certa forma, sai do interregno que estava a fazer para abraçar este projeto. Também nos conhecemos, ele sabe precisamente o que eu quero e eu sei o que é que ele tem que implementar.